Tem uma pergunta que eu recebo com muita frequência em todas as minhas redes é como eu faço para atrair mais clientes, Thiago? Como é que eu monto uma estratégia de geração de demanda para conseguir trazer a quantidade de clientes que eu preciso para poder bater minhas metas? Se você tem dúvida de como você chega na frente do cliente certo e como você aumenta a quantidade de clientes que você atrai para o teu negócio, esse vídeo é para você. Ó, antes de mais nada, cara, se você não está inscrito, se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado, curte esse vídeo e se você tem um amigo que não está sabendo chegar na frente do cliente certo ou não está sabendo como atrair mais clientes, clica no botão compartilhar e manda para ele. O que acontece? Quando a gente fala de montar uma estratégia de crescimento ou uma estratégia comercial para conseguir alavancar uma empresa, o primeiro desafio que existe em qualquer negócio é conseguir aumentar a quantidade de clientes que você atrai para dentro desse negócio. Basicamente, o grande obstáculo dos departamentos de marketing e vendas é entender como que eu faço para pegar uma pessoa que nunca ouviu falar do meu negócio ou que nem sabe que tem um problema que eu posso resolver e trazê-lo para perto de mim. Basicamente, para você conseguir ter uma estratégia assertiva, seja uma prospecção de clientes, seja uma lógica de produção de conteúdo ou até mesmo uma estratégia de mídia paga, onde você vai impulsionar conteúdo para poder trazer clientes, o teu primeiro desafio e o teu primeiro passo dentro dessa estruturação é você entender quem é o cliente certo. Na real, na real, na real, falar com menos tipos de clientes vai te fazer ter mais resultado. Dentro da Growth, dentro dos nossos projetos de aceleração, uma parte considerável do início do nosso projeto é entender de todo mundo que esse cliente já vendeu, qual é o cliente que deixa mais grana e que dá menos trabalho. E aí, quando a gente entra nessa estruturação, basicamente a gente está falando de um conceito chamado Perfil de Cliente Ideal. Esse é um conceito que está muito batido nos meios de marketing e vendas, em especial quem trabalha com prospecção de clientes, porque enquanto você não sabe de quem você está indo atrás, todo o teu esforço pode ser jogado fora. Basicamente, dentro dessa estruturação, o que eu preciso olhar? Para quem vende para outras empresas, qual que é o tamanho do cliente que eu melhor atendo? Quem é a pessoa que toma a decisão dentro da companhia que eu vendo? Qual é a dor que normalmente esse cara tem? Qual é o sonho que ele está buscando conquistar? Eu dei alguns exemplos de abordagens que a gente faz para poder organizar uma estratégia de prospecção baseada num cliente ideal, mas o teu desafio é parar de falar do que você vende, parar de falar do teu produto, do teu serviço e fazer um estudo tentando entender de todo mundo que você poderia vender aonde é mais fácil ganhar uma venda, onde você é melhor pago e onde você tem um custo para adquirir um novo cliente menor. Então, entendido a lógica do cliente ideal, que é o cara que me dá mais dinheiro e que eu tenho menos trabalho para vender, como é que eu faço para organizar isso dentro da minha empresa e poder ter um projeto de entender quem é o meu cliente ideal. Basicamente, a gente pode dizer que um primeiro passo é você organizar os seus dados. Como o nome já diz, o perfil de cliente ideal está diretamente relacionado ao teu histórico. O que a gente tem que analisar? De todo mundo que você já vendeu no passado, de todo mundo que você já atendeu, aonde que você teve mais sucesso? Existem diversas formas de analisar esse sucesso, mas eu gosto muito de tentar ver quais clientes te deram mais dinheiro, ou seja, se tem um nicho ou um segmento onde você trouxe mais faturamento e quais clientes você teve uma taxa de conversão mais alta. Primeiro passo é esse, coletar dados para tentar identificar esse padrão. Depois que eu fiz essa análise de dados e identifiquei um padrão, o meu segundo passo é entender como esse cara compra. A gente chama isso de mapear jornada de compra. Basicamente, nessa etapa, o que eu estou olhando? Pensa no seguinte, quando você foi trocar de celular a última vez, o que aconteceu contigo que fez você trocar o teu celular? Quais foram as decisões que você tomou ao longo do caminho? Você pesquisou na internet? Você foi no shopping? Você perguntou para um amigo? O mapear jornada de compra é entender do momento que o teu cliente descobre que tem um problema até o momento que ele escolhe quem ele vai contratar, quais são as decisões que ele toma. Como eu já entendi que existe um corte de clientes que eu tive mais sucesso, agora eu vou entrevistar clientes que estão dentro da minha carteira que tiveram esse padrão. Depois que eu fiz esses dois passos, o meu terceiro e último passo é olhar para o mercado. Por que eu olho para o mercado, Thiago? Basicamente, o que eu estou olhando é... Não adianta eu nichar num segmento ou que está com uma dificuldade, por exemplo, um nicho de mercado que está passando por uma dificuldade financeira ou que está diminuindo ou que está deixando de existir. E também não vale a pena eu ir atrás de um segmento de mercado muito pequeno, que não vai justificar todo o esforço. Quando a gente desenha o perfil de cliente ideal e entende exatamente quem eu vou prospectar, quem eu vou vender, quem eu vou anunciar, eu vou trabalhar uma estratégia completa para desenhar a melhor abordagem para esse cara. Nisso a gente está falando de desenhar templates de cold mail, roteiros de ligação, processos de qualificação, estratégias de abordagem, estratégias de vendas sociais, produção de conteúdo. É um esforço alto. Se o mercado não for grande o suficiente para justificar esse esforço, tem uma chance de não valer a pena ir para essa estratégia. Mas o que eu queria te deixar como ponto central que você tem que pensar? Nada alavanca mais as suas vendas do que foco. Se o teu time de vendas, ou até mesmo você, se você trabalha sozinho, para cada cliente que você vai conversar, você vai ter que usar um roteiro, um discurso, uma abordagem nova, você vai ser muito ineficiente. Quando você acha um nicho, quando você acha um foco e toda vez que chega um cliente novo para falar contigo, você usa o mesmo discurso, a cada novo cliente você fica um pouco melhor, além de, em um curto espaço de tempo, ser visto como um especialista dentro desse nicho, o que te ajuda a fechar muito mais velho. Me conta, comenta aqui embaixo, hoje você já tem um perfil de cliente definido? Qual foi o teu maior desafio ao achar um nicho e se posicionar? Se você ainda não se posicionou, qual é a principal dúvida que você tem em relação a definir o perfil de cliente ideal? Comenta que pode ser que eu gravo um vídeo só para você responder a tua pergunta. Se você tem um conhecido que está tentando vender para todo mundo e está se perdendo, compartilha esse vídeo com ele e aqui a gente vai ter dois vídeos que são complementares a esse conteúdo. Obrigado.